Salve galera do YouTube, beleza? Eu estou pegando o Flav com mais um vídeo aqui de bem rapaziada Hoje vamos analisar o PVV completo que aconteceu, tá sábado Sou o Meslê de Detroit, vamos analisar esse PVV, o combate por combate, né? Bem galera, eu não vou analisar por ordens, né? Como vocês sabem já disso aí Eu vou analisar o que eu vou lembrando aqui dos combates, eu vou analisando, beleza? Mas o primeiro combate que aconteceu que eu me lembro, tá? Foi o Logan Paul vs. Ricochet, tá? Foi um combate em feijão com arroz, né? Normal Pra mim seria um combate que eu iria me surpreender, mas não foi, né? E também foi o primeiro combate da noite Então o primeiro combate da noite, o Logan Paul disse que iria abrir o Sam's Lane, né? E ele conseguiu, ele fez isso, né? Abriu o Sam's Lane com o primeiro combate da noite E cara, sinceramente pra mim, eu pensei que eu esperava mais dessa luta Pra mim, seria uma luta que eu esperava mais, né? Mas não aconteceu muitas coisas, né? Mas tivemos aí, envolveu mais Feld, né? Envolveu mais rivalidade entre eles Isso é bastante importante, eu acho que em um card de qualquer PPV, você não só depender de títulos em um card Depender de rivalidades que sejam boas e bem construídas Isso pra mim é o que faz o PPV ser bom Mas é isso aí, galera, o Logan Paul venceu como era do meu veredito, tá? Eu apostei no Logan Paul Eu acho que ele seria assim, tá, rapaz? O Logan Paul não iria perder em um Sam's Lane em que ele abriu Não ia perder Só que ele perdeu na Logan Paul Usou um soco inglês pra ganhar do Ricochet, né? E aí eu acho que poderíamos ter uma extensão dessa rivalidade aí Eu acho que o Ricochet vai pedir sua rivalidade Vai pedir sua revanche, na verdade, né? Mas aí vamos ver o que aconteceu Eu acho que no próximo o Ricochet ganha, tá? Mas acho que essa rivalidade vai se estender ainda pra mais dois PPV Então, galera, o próximo combate foi contra o Luz versus o Brock Leser Um combate aqui que não foi uma luta nossa, uma luta boa de ring skill O Brock Leser já não faz luta boa Eu já disse em vários vídeos há muito tempo Só que o que faz a luta ser boa? O que faz a luta ser interessante de ver? Não é à toa que, pô, a galera analisa A galera, eu analiso Toda a rapaz analisa A galera assiste A galera quer ver essa luta Não pelo Brock, não pelo Cody Mas sim pela resistência, eu acho, dessa luta dos dois Porque foi uma rivalidade que se estendeu bastante Desde o Night of Champions ele vem se enfrentando Desde o Backlash ele vem se enfrentando Então é uma rivalidade onde se estendeu bastante E na minha opinião, o que faz eu ver essa luta O que faz vocês verem essa luta É a resistência que o Cody tem contra o Brock Leser É meio que a resiliência que o Cody tem em cima do Brock Leser É uma parada muito, muito bem construída Não é uma parada nossa Que bagulho bem construído Mas é uma parada simples, cara É uma parada simples que O Brock é aquele cara que maceta o Cody Dá uma porrada no Cody E o Cody simplesmente é o cara que não desiste Fica ali, fica ali, fica ali E tem pessoas que gostam disso Que inclusive sou eu Eu acho essa parada bastante interessante E não foi uma luta, tá ligado, rápida Tal, teve momentos bacanas Teve momentos que o Brock deu o F5 em cima da table ali, né Da mesa Então foi um momento bacana Mas, cara, o que fica O juiz fica contando lá fora E aí o Cody retorna E o Brock fica meio puto Porque ele não quer Meio que não quer mais bater no Cody O Brock começa mais a bater no Cody E aí vai lá pra fora O Cody retorna E ficou nesse vai e vem, né, galera E aí, mano O Cody só ficou se levantando E só ficou, mano Só ficou a alma do Cody ali no combate Pra mim eu só vi a alma do Oma ali Mas beleza E aí, cara Aconteceu uma parada que É aquela parada que eu falei, cara Entender a WWE É algo que você não vai conseguir Não entenda a WWE Se você tentar entender a WWE Você vai queimar seus neurônios Pelo seguinte Simplesmente o Cody pegou Em um combate que era normal Tá, normal E eu repeti Normal Normal O Cody pegou simplesmente Os seus tempos Que não pode, tá Não pode Combate normal Combate desqualificação Que faz desqualificação São o que? Escadas Seja de metal Seja normal São table Jogar cara na table Ou sentar usando algo externo Bastão de kendo Aquele bastãozinho Cadeira Como vocês sabem Você acha que a WWE Vocês sabem disso Mas simplesmente não O Cody pegou os seus tempos Lagou no Brock E o juiz Falou nada O juiz ficou calado Tá ligado Cara Eu não entendi aquilo ali Mas beleza Eu não entendi aquilo ali Mas segue o baile Tá ligado Porque se você parar Pra entender E parar pra discutir Você vai queimar seus neurônios E não vai entender nada Mas beleza E aí Deu os seus tempos Brock Lesnar Tentou resistir ali 1, 2, 3 Cody Roll Venceu mais uma vez Brock Lesnar E aí tivemos aquela cena Em que eu nunca vi Eu nunca vi essa cena Do Brock Lesnar Se conformando Com a freguesia Que é Que é para o Cody O Cux Realmente É veredito É confirmado Aquele símbolo de oficial Brock virou freguês do Cody E aí Quando ele pegou na mão Virou freguesia Mas foi um momento Cara Foi um momento assim Que eu não imaginava Tá ligado Eu não imaginava É óbvio Depois daquele combate Eles se encararam Se o Brock atacasse o Cody E essa rivalidade continuava Seria Forçadamente forçada Não teria como nós Aguentar isso Por isso que Quando acabou aquele combate Eu até falei Quando estava começando a cobertura Cara É o momento em que o Brock Vai dar o fim Nessa rivalidade Esse combate É o último combate deles Não tem como A Double estender isso Se ela estender isso Vai ser demais Vai ser Porra Vai testar a nossa paciência Que nós Não esquece o time do WWE Mas não O Brock pegou na mão Ele levantou a mão do Cody Ele levantou pra todos os lados do público E aí É confirmado Que foi o fim Dessa rivalidade Não sabe Não sei qual vai ser O destino do Cody Sei lá Ele pode ir pra um Pro World Level Championship Pode sim Tanto é que ele tá Ainda com essa Com essa Ele ainda tá Ele não gostou Do gostinho dessa derrota Na hora de Summer League 39 Pro Romain Eu acho que ele vai atrás Do Romain ainda É como eu já tinha dito Rapaz Foi uma rivalidade em que Desviou A rota do título Pro Cody Por enquanto Tá Tanto é que essa rivalidade Se estendeu até quando? Até agosto Olha o tanto que essa rivalidade Desviou a atenção do Cody Então eu acho que a WWE Só fez isso Só fez essa rivalidade Pra desviar a atenção do Cody Para não olhar pelos títulos Eu acho que sim Agora ele vai olhar pelos títulos Eu não assisti o Modern War Pra vocês que Ah no Modern War Já aconteceu isso e esse aqui Eu não assisti o Modern War Por isso que eu tô fazendo Antes do Modern War Então cara Eu acho que Pode ser que o Cody E parto pra um World Evil Championship Tá E aí se ele partir Por cima do Seth Rollins Eu acho que ele perde Tá Em cima do Seth Rollins Pro Seth Rollins Meio que se redimir Pelas derrotas Que ele teve com o Cody Pelo amor de Deus Ninguém gosta de se lembrar disso Né Mas beleza cara Ronda Rouse vs China Blaze Um combate que não tem o que falar Combate fraquíssimo Tá Pelo amor de Deus Um combate que não funcionou Não funciona Tá A WWE Quer inventar coisa Quer inventar MMA Quer inventar essas paradas aí Não funciona galera Não funciona Parece Mano Que atuação feia Da Ronda Rouse vs China As duas Atuaram feio nesse combate Tá Na minha opinião Cara Qualquer cara que assiste essa luta Cara É realmente uma vergonha alheia Eu fiquei com uma vergonha alheia De achar que ela ou duas Pelo amor de Deus Que eram golpes Que pela Mano Socos Socos horríveis Nem pegava Nas oponentes Cara Foi um combate Fraquíssimo O combate mais fraco da noite Foi esse daqui Na minha opinião Mais fraco da noite A opinião de vocês Também Não é possível Que você achar Esse combate bom Vitória da China Blaze Que eu estava apostando Na Ronda Rouse Eu apostei na Ronda Rouse Porque eu não vi a notícia Que a Ronda Rouse Ia sairia da WWE Seria o contrato Último dela E eu acho que Depois dessa Depois desse nível Que a Ronda Rouse Passou Na WWE Não tem mais volta A Ronda Rouse Vai sair da WWE Tem muita gente Dizendo que ela vai Para o UFC Aí já não é oficial Aí eu já não sei Tá Não vi Ninguém dizendo isso Não vi Nenhum site Dizendo isso Eu não Eu não sei Dessa notícia Mas veremos aí Rapaziada China Blaze Eu acho que vai Partir para um título Sei lá Para uma rivalidade Não sei qual O destino De China Blaze Combate que fez A China Blaze Perder tempo A Ronda Rouse Perder tempo Combate feio É esse aí Rapaziada Bem galera O combate aí Gunter vs. Drew McIntyre O que na minha opinião Cara Eu pensei que o Drew McIntyre Levaria esse título Hoje Esse título No sábado Para casa Mas não foi o que aconteceu Foi um combate Que não chegou No nível Do Shemus Tá Não chegou No Clash Para mim O melhor combate Deste ano Do ano passado Quer dizer Gunter vs. Shemus Do Clash of the Castle Esse combate Não chegou no nível Nenhum desses combates Que o Gunter fez Nesses últimos PPV Chegou ao nível Desse combate Aqui Chegou ao nível Do combate Do Clash of the Castle E outra Eu digo outra Também O Gunter ganhar Na minha opinião Foi uma parada Neutra para mim Eu não fiquei Nem feliz Nem com raiva Pelo Gunter ganhar Eu gosto do Gunter Para caramba É um cara Que está Simplesmente Carregando o título Intercontinental E levando o título Intercontinental Ao nível Que ninguém Nunca levou O Vitória do Gunter O que não me surpreendeu Eu estava apostando Do Dromacty Por uma surpresa Para acontecer uma surpresa Mas não foi o que aconteceu O Gunter venceu E eu acho que o Gunter Venceu simplesmente Para completar os dias Como campeões De Intercontinental Porque falta poucos dias Para ele se tornar O maior campeão De Intercontinental Do mundo E cara É uma parada Que você Simplesmente Cara Mano Você tem ideia Que já faz dois anos Vai fazer dois anos Ou um ano e meio Eu não sei É muitos dias Como campeão Que o Gunter é campeão O tempo passou Muito rápido Pelo amor de Deus E aí cara Eu acho que Para o Gunter perder Meu amigo Vai ser É que não Eu concordo Para caramba É uma parada Que o Fabio disse FGBR Play Para o Gunter perder Vai ter que ser Uma rivalidade Ser construída Do zero Ao máximo Vai ter que ser Vai ter que ser Uma rivalidade Muito bem construída Para o Gunter Estar perdendo Esse Intercontinental É isso que eu concordo Para o Gunter Perder esse Intercontinental Vai ter que ser Um oponente Muito foda E o Dromacteia É muito foda Não que o Dromacteia Seja nível baixo O Dromacteia É muito foda Só que eu acho Que tem que construir Mais Construir uma parada Mais além Mais além De só um afeto Pelo título E acabou É uma condição Que tem que ter Para o Gunter perder Para nós Vermos o Gunter Perder o Intercontinental Porque é uma parada Que mano Para a maioria de vocês Para mim Acho que vai ser bem difícil O Gunter Largar esse título E ele sim Vai um dia largar Vai largar esse título Para um dia partir Para o World Heavy Championship Ou para o WWE Spirit Championship Ele tem que fazer isso Mas para fazer isso Tem que ter um cara Tem que ter Pode ser o Dromacteia Só que tem que ter Uma rivalidade Muito bem construída Vitória do Gunter O combate Para mim foi mediano Não foi no nível do Gunter O Gunter não faz combate assim Foi nível mediano O combate do Gunter Bem galera O próximo combate Acho que eu vou subir A cabela Versus Charlotte Um combate do caramba Galera Vamos para esse combate Que combate bom do caramba Deu 10x0 Para mim O segundo melhor combate Da noite Segundo melhor combate Da noite Não tem condições Desse combate De um combate De se achar ruim De você achar ruim As três deram um show Dentro do São Mezleno E aí mano Um momento Em que tivemos ali Que eu achei Que não era Case Febre Mas era Eu lembro Que o combate Estava se desolando Muito bem As três Têm bastante desvoltura Dentro do ring Isso que torna o combate Muito bom As três Têm bastante desvoltura No ring As três lutam Pra caramba Eu esperaria Esse nível E eu acho Que esse combate Entregou mais do que isso Mais que um nível bom Entregou um combate Excelente E aí mano Tivemos um momento Em que a A Binha Cabela Ia Sei lá Ia atacar A nossa querida A Asca A Asca Ou a Charles Sei lá Não lembro mais Simplesmente jogaram Ela do outro lado Do ring E a Binha Cabela Caiu com o joelho Em cima do chão Escoltei até A lapada Do joelho No chão E aí mano Eu pensei Que aquele Não era Quefeb Eu pensei Que aquele Era real E aí Ela foi Saindo Só que aí Aconteceu um momento Em que eu não acreditei E aí ela voltou Aplicou o 450 450 express Onde a Charlotte Estava aplicando O figure four Na Asca E que ia finalizar ali E cara Que momentos Em que momentos Tivemos A Binha A Charlotte Naquela posição E aí a Bianca Belé Vem com 450 express Em cima Da Charlotte Um momento arriscado Mas um momento Em que é preciso Fazer isso Para realmente Surpreender nós Que momento Que momento Que momento bonito Deu pin Charlotte Quecaut Que combate Foi esse Pelo amor de Deus Simplesmente Eu não entender Aquilo ali Mano A Chate Estava aplicando Sei lá Eu acho Que era a Asca Estava aplicando Uma submissão Na Charlotte E simplesmente Chegou A nossa querida Bianca Belé Deu um roll-up 1, 2, 3 Bianca Belé Ganhou E só entre parênteses Aqui Antes de eu falar Da vitória Da Eoskai Eu acho Que essa vitória Em cima da Asca Foi para simplesmente Colocar mais um título No cartaz No currículo Da Bianca Belé Para mim é isso Ah Foi que nem No Money The Bank Em que Cetroso ganhou do roll-up Simplesmente Para o The Ambrose Fazer o cash Foi um campeão De transição Dez segundos Você tá ligado Foi um campeão De transição E poderia Na minha opinião Cara Não precisaria Ser a Bianca Belé Óbvio Que não Colocar em cima Da Asca Para mim Construir uma rivalidade E o Sky e Asca Dizendo que você Não deu Não deu pin Você fez o cash Em cima de outra pessoa Enfim Não deram pin Na Charlotte Porra É a Charlotte Né Vocês sabem Como é a Charlotte Tem nome Pra caramba E teria que ser A Bianca Belé Tá É óbvio Eu falei Botaram A Bianca Belé Simplesmente Para dizer Que era É 300 vezes Campeões Não sei o que Vocês sabem Como é a Daldobrinha Né E aí Entrou Aí o Sky Meu amigo Em que momentos Que tá Eu acho Que esse momento Mano Nos últimos anos 2022 2023 Os cash Da superstase Feminina Tem dado De 10 a 0 Nos homens Pelo amor de Deus Os homens Tão A paixão Mano É bem Que os homens Tão sendo Totalmente Desvalorzadas E as mulheres Tão dando um show Tá ligado Tá simplesmente Incrível Isso aqui O Sky Entrou O cara Aplicou O Mussate Aquele momento Em que A Yo Sky Simplesmente Olha pro público E faz o sinalzinho Dá o Mussate Em cima Da Bianca Belé E ganha o título É simplesmente Merecidíssimo Foi que nem a Liv Morgan Merecidíssimo Eu espero que não floppe Pelo amor de Deus Não flopem A Yo Sky Merece muito Eu espero que Não perda o título Não seja Um reinado curto Um reinado Insignificante Que nem foi o da Liv Morgan Um reinado muito curto E cara Eu desejo Muitos dias Como campeão Para o Sky Merecidíssimo Teve gente que não gostou Em cima da Bianca Belé Tem gente que ainda hoje Gosta da Bianca Belé Não sei como é que você Gosta da Bianca Belé Pelo amor de Deus Uma mulher saturadaça Não dá Aquela personagem Da Bianca Belé Não dá mais Não dá mais Para aguentar Galera Antes de ir para o Pânico de combate Eu esqueci de falar Do combate Que tivemos aí Do Somersen Battle Royale Que o Elenete ganhou Foi um Battle Royale Normal Battle Royale normal Para entrar em teu público Por enquanto Para ganhar mais minutos De show Mais horas de show E aí o Elenete ganhou E simplesmente O Elenete ganhou Cara Não tem sentido algum Beleza O Elenete ganhou Mas foi para Pelo menos A W Caralho Foi o seguinte Eu vou Fechar Esse Battle Royale Com essas simples Minhas Com essas simples Palavras Foi um Battle Royale Em que A W Tentou se redimir Para o Money The Bank Ah O Elenete ganhou Não ganhou O Money The Bank Mas ele ganhou O Battle Royale Lá no Somersen Que não tem significância Alguma Ponto Ah É isso aí É isso aí Para mim Na minha opinião É esse Elenete ganhou Ganhou Foi bacana Foi Mas não tem relevância Alguma Não tem relevância Alguma Não tem relevância Alguma É isso Vamos para o combate De Finn Bello E Seth Rollins Um combate Que para mim Foi o terceiro Melhor da noite Foi esse combate Que combate Bom para caramba Galera Tivemos Mano Várias referências Tá ligado Várias referências Ali O Finn Bello Entrando meio que Não era uma tatuagem Era um riscamento Aqui né No ombro Aqui Acho que era o ombro Direito ou esquerdo Não me lembro E aí E aí né Ele entrou com Um Seven Aqui Acho que era Sete anos Tá Foi sete anos Faz sete anos Que esse combate Aconteceu no Somersen Filme Bello Verso sete horas Esse cara Sete horas Entrou com a Ture Mano De cima Não é só a parte de cima Em que ele entrou com a Ture Fazendo referência A Ture que ele perdeu No Somersen E aí mano Foi um combate Do cacete Foi um combate Em que O combate Esses dois É bastante Tem bastante dinâmica É muito mais acelerado Os combates Dos dois É muito mais acelerado E aí Cara Teve um momento De referência Que eu achei Do caramba E que O Finn Bello Aplicou O Power Bomb Na barricada Ali Em que foi O movimento Do Setro Orleans Foi o movimento Em cima do Finn Bello Que lesionou o Finn Bello Então mano É a parada de referência Do caramba Simplesmente Entra o DMP de novo O DMP só ficou Entrou pra olhar Olhar pro combate E aí Tenta ajudar o Finn Bello Finn Bello Faz uma bagaceira lá E aí Entra o Finn Bello Dizendo que não Eu tenho ganhado Do Setro Orleans Normal E aí cara O que eu acho Que tem que acontecer É uma traição Uma desunião Do dinheiro medeito Em cima do Finn Bello Tem que acontecer Um momento ali Que o Finn Bello Cara Tô cansado De ser parado Se ele me ajudar Eu tenho Eu tenho Tô com condição De ser um combate Sozinho Acho que tem que acontecer Isso cara Tem que acontecer Isso Tá uma hora Ou outra Vai acontecer Isso Em que Vai acontecer A desunião Da Daniel Medeito E do Finn Bello O Finn Bello Tem que sair Eu não me dei Essa é a minha Minha vontade Finn Bello Sai da Daniel Medeito Pelo amor de Deus Enfim né E aí mano Era o que era Demi Precisa Atrapalhar Era Demi Precisa Botar na mesa Ali E aí Finn Bello Tentou Não Não Meio que não Roubou E aí Ele deu Cuder grosso Aí E aí Eu pensei Que o Finn Bello Iria vencer Cara Eu tava apostando O Finn Bello Pensei que ele ia vencer Mas não Finn Bello Entrou ali né E aí O Finn Bello Aplicou o Cuder grosso 1, 2 Cetroles Que cat E aí O Demi O Prince Ficou olhando Ali mano O Demi Vai e vem Entrou O Dominique E a Real Rape Mas pra vocês Verem O Finn Bello Ganhado O Cetroles Tem que se Vem Acambado Toda Pro Finn Bello O Finn Bello Apresento Pra nós Faz o seguinte Tem que vir O grupo Em todo Do Finn Bello Pra tentar Fazer O que o Fibelo Ganha Cetroles Cetroles Meu amigo Cetroles Tá Foda Mano Eu não entendi Foi nada Simplesmente O Demi Joga a pasta Ali Aí na hora Que o Fibelo Vai pegar A pasta Ali O Finn Bello Fica com a cara Na pasta Cupstone 1, 2, 3 Cetroles Retém o título Que na minha opinião Não iria acontecer Mas aconteceu Né galera Cara Pelo amor de Deus Mano E Cetroles Ganhando mais uma vez Todo mundo tava Passando no Finn Bello Né Eu acho que todo mundo Tava passando no Finn Bello Por conta que o Cetroles Disse aí Nas últimas semanas Né Que ele tava com bastante Tores aí Nas musculaturas dele Né Por conta aí Do wrestling Do esporte que ele faz É óbvio E aí mano O Cetroles venceu E eu acho que vai Estender mais ainda O reinado dele Tá rapaziada Mano Não entendi Foi nada Deu bisco Ele pra ele Assim que a cara De Mano Aquela cara Deu Então me convence Em nada Aquela Demon Priest não me convence Em nada Não me convence Que o Demon Priest Mano O Demon Priest não combina Com o Mr. Money the Bank Ganhou o Mr. Money the Bank Mas não combina Aquela cara dele Pelo amor de Deus Fica com a cara de cu Assim pro O Cetroles Assim Enfim galera É isso aí né O Finn Bello ganhou O Cetroles ganhou Que pra mim não foi ruim Eu queria que acontecesse o seguinte O Finn Bello ganhasse E sairia da Demon D Mas não foi o que aconteceu Mas aconteceu o Cetroles Beleza E aí galera Vamos lá pro combate Né De Ron Ray vs Jay Uso Né E aí mano Seria um combate Tribal combate Né Em que Pô Eu acho que não teve contagem Não teve nada disso Né Os dois estavam Os dois brigaram lá fora Foi combate que começou ali Os dois É Medido de força ali Normal né E aí mano Teve um momento Do combate que chegou Bastante de jeito Do meu chato Né Eu tava fazendo cobertura E aí galera perguntando Por que Mano Como é que você tá achando Esse combate bom Eu Cara É simplesmente galera Eu costumo de ver combate São Moanos Tá ligado Combate de Romance Você sabe combate de Romance Combate É óbvio Combate de Romance Tipo assim Um exemplo Combate de Romance E de Romance Não foi assim Foi um combate Que foi mais acelerado Mas o combate Dei e Romance O que São São Moanos São muito mais pesados Eles Fazem uma parada Todinha Pra fazer Só um momento bacana E cara Essa é a parada Dos caras Mas não é um combate Mais lento Tá Então quem não tiver Acostumado É óbvio Que vai achar Um combate Mais ruim Mas enfim Galera E aí Os dois Falar pra fora Né Podia ir lá Pra fora Não tinha Essa Essa restrição Né E aí Invalor Só se cor Só se cor Invalor Ali Ataco O Jay Ali Em cima Da Tem Eu achei Um ponto Aí Eu achei Puf Ó Essa parada Aqui Tem Eu tava Na minha cabeça É óbvio Que eu não falei Live Tava na minha cabeça Aqui Eu não falei Tá Agora que eu pensei Que fazia isso Tava estranho O Jimmy Não aparecia Até agora Falei Só se cor Invadiu Bateu Ali E o Jimmy Até agora Se lasca Aí pro Jay Se lasca Meu irmão Aí Se vira Aí Com O Jay Foi lá Pra dentro Os dois Voltaram Pro ring Galera Aí Pô Foi a parada Que eu acho Que foi Um ponto Do iceberg Eu acho Que foi Um pontinho Ali Que a WWE Deixou Pra Nós Questionarmos Né Porque Só se cor Ficou Meio Puta Ali Ficou A cara De jeito Eu não sei Fazer A cara Só se Com Mas Estusão Jay De um Passo Para Vencer O Ron Wenz Um Dois Só se Cor No Chão E Simplesmente Chega o Jimmy Puxa O nosso Querido Jay É Senhora Senhores O Homem A inveja Subiu A cabeça A inveja Do Filho Da Peste Subiu A cabeça Dele E Ele Não Quis Que O Jay Uso Virasse O Novo Tribal Chief Né Cara Simplesmente Eu não Entendi Nada Não Sei Por que Mano Você Não Tem Como Entender Isso Porque A Bexiga Do Jimmy Uso Foi Que Começou Isso Tudo Ele Foi A Ponta Do Iceback Para Começar Isso Tudo Lá No Night Of Champions E Chega Na Bexiga Da Summer Land E Ele Simplesmente Não Você Não Vai Ganhar Você Não Vai Ganhar Pelo De Deus Cara E Aí Invade Jimmy Uso Mano Eu Não Sei Do Que Lado De Mil Estar Não Se Está Do Roman Não Se Ele Está Do Roman Vamos Fazer Sim Ele Ir Para Do Roman E Cara Seria Um Passo Para Derrotar O Roman Reigns E Esse Desgraçado Faz Isso Simplesmente Para Conseguir A Vitória Do Roman Reigns Ele Tinha Que Fazer Alguma Coisa Porque Ele Não Poderia Fazer O Reigns Ganhar Limpo Em Não Não Poderia Não Poderia Fazer Porque I Deixar Nós Puto Mas Não Fizeram Isso Botaram Dima A Invejinha Na Cabeça De Invejinha Eu Comecei Isso Galerinha Mas Eu Tenho Invejinha Agora Se Foi Invejinha Que Botou Isso Que Foi Um Plotoxi Bacana Para Alguns Foi Foi Um Plotoxi Que Não Imaginei Beleza Me Surpreendeu Eu Não Imaginei Mas Invejinha Invejinha E Aí Mano Sei Lá Invadeu Dima Aí Você Sabe Como Foi Invadeu Dima Bateu Ficou Aquela Cara De Co Assim Eu Dá Um Soco Na Cara Do Dima É Beleza Galera Aí Um Dois Três Ganhou É Isso Foi A Análise Pariu Tchau Valeu Eu Vou Acabar Análise Assim Foda Tchau